Tatiane. Maria da Penha. Eu tenho uma pergunta um pouco pessoal. Em pesquisas, as pesquisas apontam que as mulheres ficam de 8 a 10 anos em um relacionamento abusivo até conseguirem denunciar essa violência. Só 5% das mulheres denunciou a agressão na primeira vez. O seu caso é bastante emblemático porque foram duas tentativas de feminicídio. Mas antes disso, quais eram os indícios de que você estava em um relacionamento abusivo? Bem, quando eu conheci o meu agressor, eu conheci quando eu estava aqui em São Paulo fazendo um curso de pós-graduação e ele veio da Colômbia também e estava fazendo um outro curso que não era da minha área. Nosso grupo de amizades era o mesmo. E a partir daí eu o conheci, nós nos tornamos amigos, depois começamos a namorar, casamos. Quando a minha primeira filha nasceu aqui em São Paulo, depois eu voltei para a minha cidade, tinha terminado o curso, ele me acompanhou. E depois do nascimento das nossas filhas, ele mostrou a verdadeira personalidade dele. Por que eu digo que eu fui usada? Porque como ele precisava naturalizar-se, então o nascimento das nossas filhas lhe deu essa oportunidade. E no momento em que ele se naturalizou, foi então que eu passei a não reconhecê-lo mais. Foi aí que começou o relacionamento abusivo. Começou o relacionamento abusivo. E por que eu não tomei uma atitude? Não existia nem delegacia da mulher do país. Segundo, foi um momento em que o movimento de mulheres da região sudeste começou a divulgar, levar para a imprensa os casos em que as mulheres eram assassidadas, porque os homens não queriam que elas rompessem o relacionamento. Elas não queriam mais continuar com o relacionamento, como até hoje acontece. Essa mulher é minha, ela tem que ficar comigo, não é assim. E a mulher fica por medo? Hã? Fica por medo? Essa mulher fica justamente por medo? Medo de morrer? Porque se ela se separar, ele ameaça o matado? Nesse caso, no meu caso sim. Eu não ia tomar uma atitude que estava sendo apresentada na mídia... Com uma causa de morte. Com uma causa de assassinato. O que é que eu fazia? Quando a oportunidade dava, eu conversava para ver se tu não gosta mais de mim, por que tu não arranja outra? Quer dizer, para mim seria um alívio maravilhoso ele arranjar outra e ir embora. E, assim, algumas vezes eu cheguei a dizer, por que a gente não se separa? Aí ele não aceitava separação. Eu não ia me atrever a uma separação judicial diante da realidade brasileira. Então, eu fiquei na minha... Muito difícil, né? É, aguardando a decisão que ele tomasse que fosse bom para nós dois, né? E o que ele achou que era bom para nós dois era me eliminar. E tentou isso, né? Só que, para você ver como a coisa foi, eu fui quase assassinada em maio de 1983 e só no ano seguinte é que foi descoberta a trama, né? Através da Secretaria de Segurança, né? E, assim, como ele havia pré-meditado um assalto, essa versão foi contada no dia do fato. E no ano seguinte, quando ele foi novamente chamado e que começou a responder as perguntas e não lembrava mais do que havia respondido no primeiro inquérito policial, né? Então, ele foi considerado autor da tentativa de homicídio. Tchau, hein? Tchau, hein?